Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a Presidente da República atribui medalha-ordem Timor-Leste para o representante Banco de Desenvolvimento Asiático. Na Mós, Kairá Lashonana Guzmão promete que a Presidente da República seja membro-governo nebe-ratudo prestação-serviço-ladiaca. Tiro mai e te acompanhe a Ramutuco. Presidente da República atribui medalha-ordem Timor-Leste para o representante Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, Sunil Mitra Hateten, atribui medalha-ordem-se-se-pestado-jizaram-zortane-hanes-an-agradecimentu-ida-ba-serviço-ne-be-makturantane-Banko de Desenvolvimento Asiático-Halo foi de apoio ao ONU para Desenvolvimento Timor-Leste-nian-li-Russi-Areboni. Presidente da República de Desenvolvimento Timor-Leste-Nian-li-Russi-Areboni-Solatari-riço-ne-brunha-ordem-se-se-pestado-já-de-ra-ordem-se-abá-dém-se-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s- I will leave Timor-Leste in a few days, and new country director Stefania will take over. It's a mixed feeling. It's a feeling of happiness, gratitude, and a bit emotive. But I'm sure there will be further progress as we move along in the coming days. So with that, I thank the President and also the people of Timor-Leste for this honor. And I received on behalf of my company, the organization Asian Development Bank. Thank you. 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 Take a look. We are the special leader of Kairal Sanan Guzman that is the right citoyens in the top 40 years. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 e, e aí, e aí, e, 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 e aí, e, 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 e,